Olá, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso Clube Patchwork Home. Hoje, mais uma aula a pedidos, né? Vocês pedem e eu executo com o maior prazer. Me pediram lá no Clube As Sócias pra fazer uma bolsa pra carregar a máquina de costura, olha só. Elas queriam pra carregar a máquina e também pra deixar guardadinha, né? Bem protegedinha contra as ações do tempo. Então, aqui tem uma bolsa, tá? Bem larguinha, ó, vou mostrar. Com bolso lateral, bolsinho lateral bem grandinho. Aqui do lado tem outro bolso, ó, o mesmo bolso. Também com elástico, né? Pra prender as coisinhas. E a frente dela abre com dois cursores, ó, assim. Ela tá vazia ainda. Tem um bolso aqui, ó, embaixo na tampa, tem um bolso interno. Atrás tem outro bolso, olha aqui, ó. Eu vou colocar a minha maquininha aqui pra vocês verem. Esse modelo eu fiz pra minha Janome. Pra minha maquininha doméstica da Janome, ó. Coube direitinho, a 3022, tá? Tem espaço em cima, tem espaço na lateral, ó. Se a sua máquina é um pouco maior, não se preocupe que vai dar tranquilamente. A minha, no caso, vai ficar guardadinha aqui dentro, ó. Então. Preparadas pra mais uma aula? As orientações são as mesmas. O link permanece, vai estar disponível no clube, né? Na sessão aula do mês. E se tiver qualquer dúvida, é só me chamar, tá certo? Então, vamos ver o que precisa pra aula de hoje. Tchau, 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 tchau.